Ei, pessoal! Essa aqui é a Mimosa. E ela está no Camaru nesse ano para ensinar tudo sobre a produção de leite. Venha para o Agrolab da Prefeitura de Uberlândia, que mostra de um jeito divertido e tecnológico como o alimento mais consumido no planeta é feito com todo carinho pelos nossos produtores. Venha para o Agrolab da Prefeitura de Uberlândia no Camaru. Entrada gratuita. Tchau!